Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. O macho da espécie Creatornotus ganges é encontrado na Austrália e na Ásia. Possui estruturas chamadas corematas na parte de trás, que são usadas para espalhar feromônios em grande quantidade, atraindo as fêmeas. Assim eram as latas de refrigerante e cerveja no passado. Não eram muito práticas para o transporte e deixava escapar muito gás. Perdeu popularidade nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Pantone 444C é oficialmente a cor mais feia do mundo. É utilizada em muitos países europeus para anunciar marcas de tabaco e desencorajar as pessoas de fumar. Se você quiser saber a cor dos ovos de uma galinha em particular, é só observar o lóbulo de suas orelhas. Se forem brancos, os ovos serão brancos. E se forem marrons, os ovos serão marrons. Você sabia que às vezes os astronautas deixam cair coisas aqui na Terra? Não fazem de propósito. É completamente acidental. Felizmente, estes objetos se desintegram ao passar pela atmosfera. As ploeomes pálidos é possivelmente a maior espécie de rato que existe, podendo chegar a 75 centímetros de comprimento. As sementes das plantas dentes de leão são hidrofóbicas. Leandro Granato é um pintor argentino que usa uma técnica artística bem comum, a pintura ocular. Ela consiste em introduzir tintas através de suas fossas nasais e expulsá-las através de um de seus olhos. Segundo ele, as tintas utilizadas não prejudicam seu corpo. Provavelmente, esta foi a primeira receita de sorvete do mundo. Foi escrita em 1660 por N. Finshaui. Um de seus ingredientes era o âmbar gris, uma substância produzida pelas baleias. Melhor dizendo, é vômito de baleia. De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, o lugar mais ensolarado do mundo é a cidade de Yuma, no Arizona, com uma média de 4 mil horas de sol por ano. Você sabia que os sapos e as rãs fecham seus olhos para engolir a comida? Os músculos de seus olhos são responsáveis por empurrar o alimento para o sistema digestivo. A pronúncia correta do formato de compressão gráfica é PING, e não PNG. A criadora das bonecas Barbie deu nome às bonecas a partir do nome de seus filhos, Bárbara e Kenneth. De certa forma, Barbie e Ken são irmãos. O estadunidense Randy Gardner detém o recorde documentado de permanecer por mais tempo acordado. Aos seus 17 anos, permaneceu sem dormir por um período de 11 dias e 25 minutos. A praia croata Slavnitirati, que para muitos é a mais bela do mundo, muda constantemente sua forma, devido às correntes de ar que empurram a areia em direções distintas. Esta é uma planta de uma casa desenhada pelos sumérios há mais de 5 mil anos atrás. Foi esculpida numa mesa de barro. Cada auto Rolls Royce vem equipado com guarda-chuva na porta do passageiro. Seu preço? 700 dólares. Muito antes do Google Maps existir, havia uma linha direta de navegação no qual você podia ligar para obter instruções. Pelo menos na Europa. Estes são os olhos de um eletricista depois de receber uma descarga elétrica de 14 mil volts. Ela percorreu por todo o seu corpo e formou uma catarata em forma de estrela. Essa escuridão que enxergamos ao fechar os olhos é chamada de engengral e não é 100% preto, pois devido a nossa pupila se dilatar e uma proteína chamada radopsina, nosso cérebro recebe como um cinza escuro. A malha lingual é uma dolorosa e absurda técnica de emagrecimento, que consiste em fixar uma malha na língua para gerar muita dor ao consumir alimentos. A Ilhota de Santa Cruz, na Colômbia, é a ilha mais densamente povoada. Cerca de 500 pessoas vivem em 115 casas espalhadas por um território não maior que o tamanho de um campo de futebol. Não existe polícia, pois todo mundo se conhece. Assim era a estátua da liberdade em 1886, antes de se oxidar. Você sabia que a Estação Espacial Internacional possui um cinema? Os astronautas podem usar um projetor de 65 polegadas, especificamente projetado para operar no espaço para ver filmes e séries. E é isso que acontece quando se abre uma grande represa. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!